Olá, tudo bem com você? Meu nome é Willis Alves, eu sou pesquisador estudioso desses assuntos de saúde e alimentação e o vídeo de hoje é sobre a unha de gato, você conhece? Mas antes, já deixa seu like aí, já deixa seus comentários, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos todas as terças e quintas-feiras e inscreva-se no canal. E roda a VT! A unha de gato é uma planta de nome científico uncaía tormentosa, muito eficiente em combater resfriados, bem como os processos inflamatórios e febris. Já é conhecida entre os povos pré-colombianos por causa de suas propriedades medicinais, portanto, era considerada uma planta mágica. Na selva peruana, os indígenas de diversas tribos utilizavam a unha de gato para curar diversas doenças de caráter inflamatório, como por exemplo, a artrite, distúrbios digestivos e desordens hormonais. Além do mais, era empregada no pós-parto para que houvesse uma boa recuperação. As pesquisas de laboratório confirmam que esta planta possui capacidade de normalizar as funções do sistema imunológico, além de auxiliar a reduzir a coagulação sanguínea. A unha de gato possui propriedades medicinais porque são imunoestimulantes, anti-inflamatórias, anti-alérgicas e que favorecem muitos benefícios para o trato digestivo, além de desintoxicar e ser citostática, ou seja, inibir a multiplicação celular. É muito utilizada para tratamentos de doenças, tais como o herpes, artrite reumatoide e contra o câncer. As partes utilizadas da unha de gato são a casca e a raiz. A maneira mais popular e tradicional de fazer uso e aproveitar os seus benefícios é por meio de preparo de infusão com a casca interna da planta, assim como o pó da casca seca. Pode-se utilizar as infusões quentes ou frias duas vezes ao longo do dia. Além do mais, é possível preparar xaropes e tinturas com esta planta. Alguns pesquisadores creem que a tintura da unha de gato possui ação afrodisica, enquanto que, na decocção, o seu efeito é o oposto. Esta planta está contraindicada para gestantes, lactantes, pacientes que realizaram cirurgias de transplante, pacientes com desordens imunológicas, bem como pacientes com esclerose múltipla. Lembrando aí que a esclerose múltipla é uma doença autoimune, ou seja, as próprias defesas do corpo atacam o próprio organismo. Não é recomendado fazer uso da planta após o tratamento de câncer, do tipo quimioterapia. E você, o que achou desses efeitos, propriedades desta planta unha de gato? Deixe as suas respostas aqui nos comentários. Dá um like aí, ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos todas as terças e quintas. Fiz e inscreva-se no canal. E muito obrigado!